Tá começando mais um 40 graus e hoje eu tô aqui na Urca. Mesmo com chuvinha de verão, a nossa programação tá fervendo, porque hoje tem muito rock. Tem White Stripes, Queens of Stone Age, Foo Fighters. Vamos começar com a Juliette Lewis and the Leaks com Stick Honey. Bebeu, aqui no Brasil o pessoal não conhece você direito, cara. Você saiu fora mais um tempo. É mesmo? Como não? Eu mesmo também já tinha ouvido falar em você um pouquinho assim, mas parece que você é a nova deusa nos Estados Unidos, Japão, Europa, da bossa nova. É verdade isso? Claro que não, mentira. Quem vai abrir o placar? Quem abre o placar é Ramones, pô. Ponto pro Ramones! Ponto pro Ramones!